Delegação Presidente da República Timor-Leste, a Serumal, o Gobernor-Província, NTT Kupan, o de colheia com a participação no evento Regional Off-Road no BC HALO, fulano de setembro. Terça-feira foi na LESNE, Delegação Presidente da República, o Gobernor-Província, NTT Kupan, indonesia, o de colheia com a participação no evento Regional Off-Road, e a Iniciativa RASIC, a Rússia Presidente da República Timor-Leste, José Ramuzortan, durante o calendário do calendário do calendário do setembro de setembro. E a SORAMOTUNE, Delegação Presidente da República Democrática Timor-Leste, e a representação de João Mendes Gonçalves, entregamos carta convite para o Gobernor-Província, NTT Kupan, indonesia, quando o evento refere. Além do Gobernor-Província, NTT Kupan, a SORAMOTUNE, contente apreciar o evento NEN, também a Bela-Ramete em lutar com a cooperação entre a Rússia e o futuro. Representante da República Democrática Timor-Leste, João Mendes Gonçalves, explica, SORAMOTUNE, colheu com a questão técnica e a preparação do evento NEN. Hoje, a minha assorção é o Pag-Governor, nos atingar a Timor-Leste, e o Pag-Governor, contente esteve, a iniciativa que está lá, o Lio-Sei Presidência da República, a MUTU com o Golden River Automobile Club. Seria interessado, teve-se, onde participa, e o evento, e o IDANÉ. O IDANÉ foi na DAUC, a minha luta é o encontro da LIDA, mas o Lio-Lio colheu com questões técnicas, com organização, preparação, com o evento NEN. O FIERMET é o encontro do NEN, lá o Rodeac, positivo, sucesso, e o FIERMET é o evento NEN, sem contribuir para objetivos, que tem o presidente HACARAC, onde o IDANÉ, o IDANÉ, o IDANÉ, a irmandade, a solidariedade, a cooperação entre o Rairoa e o Lio-Lio, e o IDANÉ, também o IDANÉ, a nação Rua, mas o IDANÉ, e o IDANÉ. Então, o IDANÉ, o IDANÉ, o IDANÉ, o IDANÉ, a cooperação, e o IDANÉ, e lá o IDANÉ, ele já tem garantido, tanto o IDANÉ, mas o IDANÉ, o IDANÉ, que estamos a buscar a metade, e temos a cooperação. O presidente da Comissão Organizadora, Golden Rivers Universe, garante com a nova facilidade, NENÉ, a organização de eventos preparados, não que realizam o evento FIERMET. Neste momento, temos a facilidade, temos o apoio máximo, o seu presidente da República, e a garantia que tem facilidade, se completa, se preparado, e o tempo devemos determinar. Mesmo no IDANÉ, como o IDANÉ, o evento pela primeira vez, o evento regional. Senhor Moutinho, é o cantor gubernador, província nos setengar, Timor, Indonesia, que acompanha, o consulado Timor Leste, e a Kupan. David González, Jemen. Jemen. Jemen.